O eclipse ocorre quando um astro, neste caso o Sol, deixa de ser visível durante um período de tempo. Então a gente observa que a Lua, através do seu movimento de translação ao redor da Terra, se coloca na frente do Sol, meio que tapando a sua luz. A sensação da Lua tapar todo o Sol é devido à distância do Sol em relação à Lua, que é uma distância muito grande. A sombra da Lua projetada na Terra, nem todo mundo percebe, devido ao tamanho da Lua, ser menor que a Terra. Então, quando o Sol deixa de ser visível, nós temos o eclipse solar. Quando a Lua deixa de ser visível na Terra, nós temos o eclipse lunar, que agora quem estará na frente do Sol é o planeta Terra, projetando a sua sombra na Lua. Nesse caso, toda a Lua é encoberta pelo tamanho da Terra ser maior do que a Lua. Toda essa sombra pode ser chamada de umbra ou penumbra, que eu explico melhor no videozinho que eu vou deixar aqui na descrição. Bons estudos! Até o próximo vídeo!